Olá! No vídeo de hoje nós vamos conhecer o editor de texto do Google, o Documentos Google, ou simplesmente Google Docs. Ele é uma ferramenta muito completa e nos oferece uma diversidade enorme de edições. Aqui nós vamos falar sobre as mais básicas, que nos permitem iniciar um documento de texto. Para acessar, digitamos na barra de endereços docs.google.com, ou nós acessamos pelo menu de aplicativos, no canto superior direito da tela. Ao acessar o aplicativo, temos a opção de começar a editar um documento em branco ou a partir de um modelo já pré-criado pelo Google. Podemos também acessar documentos que nós já criamos anteriormente. Vou criar um documento novo. Ao abrir o documento, temos uma folha em branco e uma barra de ferramentas acima. Antes de tudo, vamos nomear o nosso arquivo. A primeira ferramenta de edição é o editor de títulos. Ele nos oferece uma série de tamanhos e formatações para configurar o título ou início de uma sessão em nosso documento. Depois dele, nós podemos encontrar na barra de ferramentas o nome Arial, acompanhado de uma seta apontando para baixo. Clicamos e o menu de fontes irá se abrir e podemos alterar. Ao lado direito do editor de fonte, podemos alterar o tamanho do texto e também formatá-lo como negrito, itálico e sublinhado. Podemos alterar também a cor e caso a gente queira dar um destaque a mais em nosso texto, selecionamos a ferramenta cor de destaque e selecionamos a cor de fundo que irá compor o nosso texto. Seguindo pela barra de ferramentas, temos a opção inserir link. Quando clicamos, uma barra de endereço aparecerá e podemos inserir uma URL que nos levará para um site. Podemos definir também como este link aparecerá em forma de texto. Caso a gente selecione um pedaço do nosso texto antes de clicar na ferramenta de inserir link, nós transformaremos então este pedaço de texto selecionado no nosso link. Caso este documento esteja sendo feito em conjunto, é interessante adicionar comentários a trechos específicos do texto. Ao lado da ferramenta de link, podemos ver um balão de texto com símbolo de adição. Quando clicamos nele, uma janela se abrirá ao lado da nossa folha de texto. Podemos digitar comentários para nós ou nossos parceiros vermos posteriormente. Ao lado dos comentários, podemos inserir também imagens. Quando clicamos no item, podemos inserir imagens do nosso computador e também por meio de uma pesquisa feita no Google. Também nos oferece outras opções, como Google Drive, Google Fotos e por URL. Podemos também captar uma imagem da nossa webcam. E mais ao lado, podemos editar o alinhamento do texto, o espaçamento entre as linhas. Podemos tornar o nosso texto uma lista numerada ou transformá-la em tópicos. Esses dois ícones com setinhas entre linhas nos permitem recuar ou avançar o nosso texto. E por último, na barra de ferramentas, podemos limpar toda a nossa formatação sem precisar excluir o nosso texto. Basta clicar no T com traço em diagonal. Agora, vamos conhecer uma das abas do menu superior, a opção Inserir. Temos aqui algumas opções que já vimos antes. Vamos falar então sobre as novas opções dessa primeira parte da aba. Ao posicionar seu mouse sobre a tabela, uma janela com um quadradinho se abre. E ao arrastar o mouse sobre ela, alguns quadrados se destacam. Isso indica a quantidade de divisões que nossa tabela terá. Vou fazer uma tabela com um 4x2. Ao criar, já podemos começar a digitar nela. Para mudar entre as divisões, basta clicar na parte que você quer editar. Para editar um texto na tabela, selecione a área que deseja e, assim como um texto comum, altere a edição. Para deletar a tabela, selecione ela por inteiro e aperte Delete. Voltando à aba Inserir, temos a opção Desenho. Você pode pegar um desenho já pronto no seu Drive ou criar um novo. Ao clicar, ele abrirá uma versão simples e compacta do Google Drawings. Faça o desenho que desejar e clique em Salvar no canto superior direito dessa janela. E para entender um pouco mais sobre essa ferramenta incrível que é o Google Desenhos, o link está na descrição desse vídeo. Bom, o desenho já está na nossa folha de texto. Ele se comporta mais ou menos como uma tabela ou como um texto. Temos algumas opções de edição. Ao clicar sobre o desenho, temos a opção de definir como ele se comportará com relação ao texto. Podemos defini-lo para fazer parte do texto, como se fosse uma letra, uma letra bem grande. Podemos formatar ele para ficar no meio do texto. E podemos fazê-lo quebrar completamente a linha. Depois do desenho, temos o gráfico. Escolhemos o tipo de gráfico que queremos e inserimos. Para editá-lo, clicamos sobre ele e clicamos no pequeno ícone de link no canto superior direito. Seremos direcionados para o Google Planilhas. E aqui, podemos editar os valores. Não vou me estender muito aqui. Para conhecer mais sobre o Google Planilhas, o link do vídeo também estará na descrição. Uma das últimas edições do menu Inserir que vamos falar aqui é a linha Horizontal, que ao clicar, cria uma linha de ponta a ponta na nossa folha de texto. E por último, a nota de rodapé, que cria uma nota no final da nossa folha de texto, muito usada para colocar explicações, comentários e referências. Você pode inserir uma nota em uma parte do texto que você já escreveu. Posicione onde quer inserir e escolha a opção Nota de Rodapé. As notas serão criadas automaticamente em ordem. Para desfazer uma nota de rodapé, delete todos os itens inseridos. No menu superior, vamos na aba Formatar, para falar de uma edição muito útil que tem, as colunas. Você pode escolher que seu texto seja dividido em duas ou três colunas ou criar uma opção personalizada. Vou escolher a opção Duas Colunas. Caso você não selecione uma área, o texto todo será dividido. Agora, caso você queira dividir apenas uma parte específica, selecione o que deseja e faça o mesmo processo. A aba de Ferramentas no menu superior tem um item muito interessante, o Explorar. Ao clicar sobre ele, uma janela ao lado da nossa folha de texto se abrirá. Nela, temos uma versão reduzida do Google e podemos realizar pesquisas. Digitamos o que queremos e nos resultados nós podemos clicar diretamente no link e seremos redirecionados para a página da pesquisa. Podemos também referenciar a pesquisa em nosso documento. Ao posicionar o mouse sobre a pesquisa que deseja, um símbolo de aspas aparecerá no canto direito da pesquisa. Clique sobre ele e então ele será inserido na sua nota de rodapé como um link para o site da pesquisa. Mudando para a pesquisa de imagens, podemos inseri-las em nosso documento. Posicione o mouse sobre a imagem que deseja e no canto direito da imagem, clique no ícone de Mais. Na pesquisa pelo Drive, os resultados buscarão arquivos em nosso Google Drive. Ao clicar em um arquivo, você será direcionado para ele. Caso queira compartilhar esse arquivo com alguém, devemos clicar no botão azul escrito Compartilhar no canto superior direito da tela. No campo de texto, você pode adicionar os e-mails das pessoas com quem você deseja compartilhar e apertar Enter. Caso você já tenha enviado algum e-mail para essa pessoa ou ela se encontre na sua lista de contatos, o Google irá te sugerir o nome dela conforme você digita. Basta clicar sobre a sugestão e irá selecionar o contato. Após definir as pessoas com quem você irá compartilhar o arquivo, você deve definir também qual permissão elas têm. Se será de leitor, onde elas não têm permissão para alterar nada dentro do arquivo. Se será de comentarista, e isso permite que ela comente em partes específicas do seu documento, mas sem alterar o conteúdo. Por último, editor, onde elas têm total liberdade para alterar o documento. Então, tome cuidado. Uma outra maneira de compartilhamento é pelo link de compartilhamento. É uma opção mais rápida para compartilhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Devemos selecionar quem terá acesso ao conteúdo deste link. Caso escolha a opção Restrito, cada pessoa que clicar no link deverá te solicitar acesso para poder ver o conteúdo. Você receberá uma notificação por e-mail para permitir este acesso. Caso escolha a opção Qualquer Pessoa, toda pessoa que tiver acesso a este link terá acesso ao seu conteúdo também, e você não receberá notificações por isso. É uma opção arriscada em caso de arquivos importantes e sigilosos. Fique atento a isso. E também devemos escolher quais as permissões daremos a quem acessar este link. Se será de leitor, comentarista ou editor. E para salvar este documento, clicamos em Arquivo, à esquerda, no menu superior, e posicionamos o mouse sobre a opção Fazer Download. Nós temos algumas opções de formato, como o .docx, que é o formato do Microsoft Word. Temos algumas extensões de outros editores de texto também. Podemos baixar o nosso arquivo em PDF. Temos outras opções, como o .txt, HTML e ePub, caso elas te atendam. Nós vimos bastante coisa neste vídeo. Ele é uma ferramenta muito completa. Então, sinta-se à vontade para explorá-lo. Os seus documentos nunca mais serão os mesmos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.